Tem um casal ali que eu amo muito, que começou comigo nessa igreja, Mário e Grácia. Começaram no meu círculo de casais, quando eu entrei na igreja, eu estou vendo gente aqui tão querida, ver Nanda aqui, Nanda é filha do discipulado, uma menina querida nossa. Então, é um lugar que já estou me sentindo em casa, viu? Já estou me sentindo bem, já estou me sentindo em casa, ver tantas pessoas conhecidas. Queridos, eu queria que, em primeiro lugar, que você pudesse deixar sua Bíblia aberta nesse texto, para saber se o pastor está dizendo a verdade primeiro, e para acompanhar a palavra de Deus com isso. O primeiro versículo desse capítulo 2, ele traz uma informação que é muito interessante. e diz que Jesus estava de novo em Cafarnaum, e quando todos souberam na cidade que ele estava lá, correram para a casa dele. A primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus era de Nazaré, e quando ele começou seu ministério, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica no noroeste do lago do Mar da Galiléia. Olha, é uma cidade quente que não tem... Eu já vi calor grande, eu já vi calor, Patos e Cajazeira é grande, Teresina é calor, quente, mas Cafarnaum, para mim, foi o lugar mais quente que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um lugar tão quente. A gente, numa excursão que a gente foi, a gente parou num posto de gasolina e o estoque de água, refrigerante e sorvete do homem do posto acabou, porque não tinha no mundo quem aguentasse aquele calor. Isso é um lugar quente. Mas, Jesus estava ali, naquele lugar, naquele dia. Ele tinha voltado para casa. E uma das coisas que me mostra, e trazendo para nós hoje, é que a gente precisa buscar o lugar onde Jesus está. buscar o lugar onde Jesus fala. Buscar o lugar onde Jesus se manifesta. E eu creio que vocês vieram até essa casa hoje, nessa intenção. Vocês vieram aqui para ouvir o que Jesus tem a dizer a vocês. Vocês vieram aqui para ouvir aquilo que Ele quer dizer ao seu coração nessa manhã. E é nessa expectativa que eu queria que você pudesse olhar para o seu lado, ver as pessoas, porque elas estão nessa mesma intenção. E Jesus nos prometeu que quando dois ou três estivessem reunidos em seu nome, na intenção de lhe ver, eles fariam presente no meio de nós. E essa é a ideia da igreja hoje. um povo reunido para ver e para enxergar o Jesus na face do irmão. Que a face nossa seja resplandecendo a face de Deus. Essa é a bênção lá de Levíticos. A bênção, a Abraão, que ele diz que a face de Deus resplandeça sobre a tua face. E quando Jesus nos chama à presença dEle, Ele nos chama de qualquer maneira, do jeito que você está. Ele não tem senões, Ele não tem preconceitos, Ele não tem barreiras. Ele apenas chama, vem. Ele não olha o que você está fazendo. Ele olha você. Agora, a partir do momento em que você começa a andar com Deus, a face dEle vai se tornando cada dia mais clara. Ela começa a se tornar impressa no seu coração e na sua mente, de maneira que você, com o tempo, as pessoas comecem a enxergar a face de Cristo na tua face. É a imagem e a semelhança tomando forma. É como uma televisão que estava desintonizada e ela começa a receber o sinal do qual ela precisa espelhar, precisa transmitir. E Jesus está na casa dEle. Entre os louvores, entre as orações e na presença de vocês, eu tenho certeza absoluta que a promessa do Senhor hoje, nessa manhã, ela se cumpre aqui. Eu estarei no meio de vós. É dessa forma que a gente tem que enxergar essa manhã. É dessa forma que a gente enxerga viver na presença de Deus. Esperando receber de qualquer um a mensagem que o Senhor nos coloca, a mensagem que Ele fala, a mensagem que Ele transmite, seja por palavras, seja por ações, seja por gestos simples, mas que a gente enxergue na face do outro, a face do Senhor. Ele nos chama a isso. Muita gente vai à casa dEle. Muitas pessoas vão à casa dEle. Muitas pessoas procuram Jesus. Todos os dias, todos os momentos, onde tem um lugar de reunião, existem pessoas procurando o Senhor. Mas quem são essas pessoas? Como é que elas se apresentam? Como é que elas se manifestam? Como é que elas se achegam ao Senhor? Existem alguns tipos de pessoas que a gente vai vendo aqui ao longo desse texto. E Ele diz assim, Muita gente foi para vê-Lo, porque Ele anunciava a palavra. São pessoas que vão para ouvir a palavra e ouvem de bom grado. E ouvem na esperança de ouvir algo novo da parte de Deus. Ouvem porque têm sede e têm fome dessa palavra. Ou comem e bebem dessa palavra porque querem guardar no seu coração. Elas vivem dessa forma. Elas vivem para provar Deus todo o tempo. Buscando Deus todo o tempo. Porque a promessa dEle é essa. Busque que você me encontra. Procure que você acha. E é assim que nós vivemos. Nessa esperança verdadeira. Numa esperança concreta. E que se a gente buscar, a gente encontra. E seja em qual situação for, a gente encontra. Mas também existem aqueles que foram convidados a ouvir. Aqueles que vêm ouvir porque alguém chama. Você está aqui convidado por alguém? Levanta sua mão. Veja aí quantos estão. Você veio aqui, queridos, porque alguém chamou você. Porque alguém trouxe você aqui hoje. E a pessoa, eu tenho certeza absoluta que ele chegou aqui e disse olha, vamos lá. O bispo Ximenez tem uma palavra maravilhosa para cá. para você hoje. Aí você chega aqui e me encontra. Mais novo. Sem barba. Sem cavanhaque. Mas o Senhor chamou você aqui para ouvir a palavra. Ele não chamou aqui para você ouvir o bispo Ximenez e o bispo pastor Fred. Ele chamou para você ouvir a palavra de Deus e não a minha. E ele veio aqui, você veio aqui para isso. Você foi convidado aqui para isso. Essa é a sua intenção hoje. Não escutar o que eu falo, mas escutar o que Deus vai falar ao seu coração e à sua mente hoje. Talvez uma simples frase. Talvez um versículo lido. Mas aquilo que Deus tem para o seu coração essa manhã. tem outros que são trazidos. Eles não são convidados. Eles são trazidos. Eles são trazidos de toda forma. Na maca, pela mão, no coração. Eles são trazidos. em nossas orações. São aqueles que a gente gasta tempo orando por eles. São aqueles que a gente sabe que precisa de um toque restaurador, de um toque renovador do Espírito. Aqueles para o qual o Senhor precisa parar um tempo para observar. Aquele para o qual o Senhor precisa olhar e dizer pela tua fé tu vai estar salvo. Se você está aqui hoje, nessa manhã, nessa situação, se você veio aqui esperando um buscar de Deus esse toque, espere. O Senhor tem uma palavra para você hoje. Mas também tem aqueles que vêm para escutar com o Espírito crido, com a fé doble, duvidosa, que ainda não tocaram Deus, vêm porque gostam da palavra, vêm porque gostam da igreja, mas ainda não sentiram aquilo que Deus chama de renovação pela graça. Aquela pessoa que ainda não teve a oportunidade de provar de Deus. Aquela pessoa que não teve a oportunidade de ver a face do Senhor face a face e entender. Filho, tua fé te salvou. Filho, tuas orações foram ouvidas. Filho, hoje é o teu dia. essa é a manhã também para ouvir. Se você veio aqui nessa intenção, nesse espírito, hoje é o dia de ouvir. Hoje é o dia de esperar do Senhor. a juntaram-se muitos, todos, em busca de Jesus, de ouvir as suas palavras, de conforto, de curiosidade, e até mesmo para provar dos benefícios que podem ser alcançados ao estarem perto dele. Gente que procura o Senhor de todas as formas. Tinha tanta gente que não tinha lugar mais para assentar. Tinha tanta gente que ficou gente pelos cantos, pelas portas, em todas as situações. Mais ou menos como está aqui hoje. As pessoas que estão faltando aqui é porque estão lá no chalé de aldeia. estão fazendo outro trabalho desses. Estão ouvindo a palavra de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta todo o tempo, em todo lugar. Ela é multiforme, como diz Tiago. Ela tem várias formas, ela tem várias facetas. Ela se revela de várias nuances. E ela precisa somente daquilo que nós acreditamos ser o chamado de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes elas são impedidas essa manifestação. Algumas ações, algumas atitudes impedem que essa graça se manifeste às pessoas. Se você vê aí no no versículo 3, no versículo 4, você vê que os homens chegaram com um paralítico para apresentar diante do Senhor, mas encontraram uma multidão tão grande que não tinha como passar. Eles não tinham como chegar. se você recorda, no dia da ressurreição de Lázaro tinha uma pedra. Se você recorda, para aquela mulher alcançar, aquela mulher que sofria de hemorragia alcançar Jesus, também tinha uma multidão barreirando. Se você se lembrar, quando Jairo buscou Jesus naquela manhã, tinha uma porção de preconceitos, de barreiras religiosas que o impediam de alcançar Jesus. Qual é a sua barreira hoje? O que é que te impede? O que é que está bloqueando a tua chegada? O que é que faz com que você não consiga provar da graça de Deus? é preciso que a gente possa nos limpar dessas sujeiras. É preciso que a gente nos se liberte dos nossos preconceitos, das nossas barreiras, daquilo que a gente acredita que não vai poder acontecer. Uma vez eu ganhei um livro de... Aliás, eu comprei esse livro de... E eu comprei pelo título. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. O que é que você espera que Deus faça na tua vida? Você ainda acredita que Deus é Deus do impossível? Você acredita que Deus pode fazer todas as coisas? Que Deus pode quebrar todas as barreiras? Que Ele pode libertar você de qualquer grilhão, de qualquer prisão. Você acredita naquele texto de Isaías 61 que diz Eu sou aquele que veio para libertar você de todas as prisões, de todos os grilhões, para tornar você livre, liberto, restaurado. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque eu vim aqui para libertar os cativos, aqueles que estão presos. Se você acredita num Jesus assim, se você acredita num Deus assim, está na hora de provar esse Deus. Você não pode permitir que nada te afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 puro, nada. Nem potestade, nem principado, nem morte, nem coisa do presente, nem do povo, nada. A gente precisa ter a coragem de enfrentar os nossos mais escondidos monstros, os nossos mais escondidos preconceitos, as nossas mais escondidas barreiras, permitirem que o Espírito Santo devida a alma do Espírito, permitirem que a palavra de Deus vá funda, que transforme a nossa existência, que mude, que transforme o nosso coração e a nossa mente de modo que ela se torne boa, perfeita e agradável a todo momento e em qualquer circunstância. Se nós não vivemos dessa forma, se nós não acreditarmos num Jesus que pode todas as coisas, como disse Paulo, nós estamos levantando ele de volta na cruz e dizendo não é suficiente essa morte, vai precisar mais, esse sangue que você derramou não foi suficiente, está faltando um litro aqui, a gente precisa compreender como esse louvor que foi cantado aqui, eu tenho a marca de Cristo na minha vida, eu preciso provar disso, eu preciso provar de um Deus que me liberta de todas as coisas, de um Deus que muda a minha existência, de um Deus que transforma aquilo que eu sou, para que eu possa viver aquilo que ele quer que eu seja, não pode existir nada bloqueando a nossa passagem para frente na presença de Jesus, nenhum preconceito, nada, nenhuma barreira, absolutamente nada, nenhuma ideia torpe, nada, nem nossos racionalismos, nem aquilo que a gente acha que Deus não vai conseguir tirar de nós nada, nada impede a manifestação da graça de Deus, porque o amor de Deus deu Jesus para que todos nós que crescemos nele, tivéssemos vida eterna, essa é a vontade dele, no nosso coração, naquela manhã, aqueles quatro homens, aqueles quatro amigos, pegaram aquele homem pela, cada um na ponta da maca e levaram até Jesus, eu creio que você deve ter tido amigos assim, ou que você tem amigos assim, uma igreja fiel, um povo fiel, um povo que acredita, que olha e enxerga o caminho até o Senhor, um povo que enxerga a graça sendo manifesta na vida da pessoa, antes mesmo da pessoa chegar diante do Senhor, um povo que enxerga Jesus agindo na vida deles, antes mesmo que ele chegue à presença do Senhor, é isso que uma igreja tem que ser, uma igreja que abençoa, mas é porque é uma igreja abençoada, é como disse esse título desse livro, o que Deus fez por mim pode fazer por você, o que Deus fez por mim pode fazer por você, e se você pensar com você, o que Deus fez por mim pode fazer pelo meu cônjuge, o que Deus fez por mim pode fazer pelo meu filho, o que Deus fez por mim pode fazer pelos meus pais, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, por aquele que está precisando, o que Deus fez por mim, o que Ele me abençoou, Ele pode gerar bênção na vida do outro, e aqueles quatro homens acreditaram nisso, e eles não iam deixar que nenhuma multidão impedisse, nenhum bloqueio impedisse, nada podia estar na frente, eles tinham que levar aquele homem até a presença do Senhor, e o único lugar que eles encontraram foi subir, vamos subir, isso é bem sugestivo, o caminho é para cima, o caminho é para o alto, o caminho é subindo, o caminho é o Senhor, e a gente sobe para que a gente seja deixado na presença de Deus, o trono está no alto, isso aqui é o estrado dos pés do Senhor diz o salmista, é aqui que a gente vive, é aqui que ele se manifesta, mas para que a gente chegue e tome posse disso aqui, é preciso que a gente suba, é preciso que a gente tenha uma comunhão com o Senhor, é preciso que as nossas orações cheguem ao trono de Deus, e ele nos fez isso, ele nos deu a sua opção, na oração do Pai Nosso ele diz para a gente dizer Pai, Pai, ninguém pode ter um pai se não for filho, e a gente precisa ter essa comunhão com Deus, e para que seja feita a vontade dele nos céus, na terra como é nos céus, é preciso que a gente possa colocá-lo aonde ele deve estar, na presença de Deus, ele tem que estar ao lado do Senhor, ele tem que ser nosso advogado, ele tem que ser o Senhor de todas as coisas, aquele que muda nossa existência, que faz nova todas as coisas em nossa vida, que faz com que nós possamos provar de um Deus maravilhoso, de um Deus que restaura a nossa existência todos os dias, ele pode fazer por mim, porque ele fez muitas vezes, o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, no meio de um versículo que fala sobre tribulação, ele traz para nós um caminho para todas as situações da nossa vida, e ele diz assim, a tribulação ela gera perseverança, quando a gente está com dificuldade, quando a gente está doído, quando a gente está sofrido, quando a coisa está apertada, quando os laços de morte nos sufocam, é lá para cima que a gente deve buscar, a gente tem que continuar em perseverança, a gente tem que buscar de Deus, e o texto continua, porque a perseverança gera experiência, quando a gente busca de Deus dessa forma, a gente tem uma experiência com Deus tremenda, a gente passa a provar daquilo que Deus disse, eu estou convosco até o final dos tempos, e a gente passa a provar disso de verdade, e passa a viver com isso todo o tempo, e aí nesse momento, todas as tribulações que vierem após, você vai ter esperança de vencer, porque o Senhor anda contigo no vale da sombra da morte até o mundo, é dessa forma que a gente vive, buscando para o alto, sublimo, para que a gente possa estar honrado ao descer, aqueles homens conseguiram chamar a atenção de Jesus, que abriram um buraco no telhado, você imagine, aqui você estando aqui, o Senhor falando, de repente, abre-se um buraco, e desce, uma maca, com um homem deitado nela, ele simplesmente parou, o que ele estava fazendo, eles chamaram a atenção de Jesus para aquilo que estava acontecendo, eles levaram aquele homem até ali, e aquele homem foi observado pelo Senhor, eu quando eu vejo essa cena, eu me lembro de todas as igrejas e da primeira igreja, lá em Atos 2, 46, 47, ele disse, no final do capítulo 2 de Atos, ele diz assim, diariamente, eles perseveravam em oração, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, louvando a Deus de coração, escutando a palavra, e o que que acontecia? Eles ganhavam a simpatia de todo o povo, todo o povo, uma igreja que se move dessa forma, ouvindo a palavra, em oração, partindo o pão, comungando uns com os outros, entendendo que, que às vezes, que às vezes, aquele outro precisa muito mais da graça de Deus do que você, porque aqui, meu irmão, olhe para aí, pode olhar, e olhe para aqui para cima também, nós aqui, não temos nenhuma vantagem ante vocês, a palavra é todos, não tem aquele outro, todos pecaram, e todos carecem da graça de Deus, o que eu preciso, você precisa, o que você precisa, eu também preciso, a gente não pode se medir, a gente não pode gerar juízo, a gente não pode fazer mensuração de fé de ninguém, isso é única autoridade do Senhor, a gente tem que olhar para o outro, como um carente da graça, como aquele que precisa da graça, tanto quanto eu preciso, o que Deus fez por mim, ele pode fazer por você, se Deus me deu a graça, ele dá a graça a você, se ele me deu, ele também vai me dar, viu? Então, é dessa forma que nós vamos enxergar, uma igreja abençoada, ela precisa ser uma igreja que abençoa, uma igreja abençoada que sabe o valor daquele Jesus que ele tem, ela sabe o valor do Jesus que ela prega, e que ela exprime em atos de misericórdia, de compaixão, de bondade, de amor para com as pessoas, e eles desceram a cama até perto de Jesus, e o Senhor vendo-lhe a fé, ele disse, pai, perdoa os teus pecados, perdoados estão os teus pecados, filho, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, vem de Deus, os religiosos entenderam, mas não acreditaram, eles, olha, eles sabiam a palavra, mas ninguém pode perdoar a peca, e eles não disseram isso alto não, viu, se você ler aí na, no versículo 6, eles arrasoaram em seu coração, eles pensaram, não foi nada alto não, mas Jesus escuta, o salmista nos diz assim, antes que a palavra nos chegue a boca, ele já sabe, você não precisa esconder nada do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, basta que você se coloque na presença dele, e aí ele diz assim, o que é mais fácil? o que é mais fácil? Perdoar pecados? Ou fazê-lo andar? Para o homem comum, para o homem que precisa tocar e palpar nas coisas para poder crer, para os homens toméis da vida, os homens e mulheres toméis da vida que precisam tocar para poder crer, é mais fácil levantar e andar, você sabe porquê? Porque ninguém pode beber do cálice que o Senhor bebeu, ninguém, ninguém pode subir naquela cruz, ninguém pode partir seu corpo, ninguém vai poder derramar seu sangue para a salvação de ninguém, somente o Senhor Jesus pode fazer isso, é mais fácil curar um aleijado do que perdoar pecados, é mais fácil você acreditar que Deus agiu na vida de uma pessoa e tirou ele de uma cadeira de rodas, do que você muitas vezes acreditar que um homem ou uma mulher que tinha uma vida suja, escondida nos cantos mais remotos do mundo e Deus resgatou, um bandido que matou não sei quantos que dizem, Senhor, eu acredito em Ti e coloca a vida na Tua presença, é mais fácil você acreditar num cego que enxerga do que em conversão dentro de uma penitenciária, porque salvação, queridos, só o Senhor pode dar, salvação só Ele pode dar, é mais fácil curar um aleijado do que perdoar pecados, e os escribas e os fariseus não entenderam isso, e hoje como Ele disse lá no dia que Ele viu Tomé e que Tomé Ele disse a paz esteja convosco e virou para Tomé e Tomé toca aqui e Tomé caiu de joelho na frente dele meu Senhor e meu Deus e não tocou, pode procurar na Bíblia Ele não tocou Ele disse Tomé porque tu viste tu crê bem-aventurados são aqueles que vão estar na paróquia da reconciliação no dia 19 de abril de 2015 que Ele não vão estar vendo mas vão estar acreditando bem-aventurado é você que não viu mas creu bem-aventurado é você que está palpando o Senhor todos os dias de glória em glória de vitória em vitória mas que está crendo bem-aventurado é você que está provando de Deus todo o tempo é dessa forma que a gente precisa olhar para o Senhor a palavra da cruz é loucura para aqueles que não temem mas para nós que o cremos é poder de Deus mas Jesus olha para aquele homem e diz olha já que eles não creem levanta eu vou mostrar como é que se crê levanta e anda levanta e anda toma teu leito e anda você sabe porque Jesus faz isso que como diz lá Jeremias eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito eu sei o que eu quero para a sua vida e os meus pensamentos são de bem e não de mal e os meus pensamentos são para dar a você aquilo tudo aquilo que você deseja mas são os meus pensamentos e lá no evangelho de João capítulo 15 versículos 7 e 8 ele diz assim se você permanecer em mim as minhas palavras vão permanecer em você e tudo aquilo que você me pedir eu vou vos dar para que o pai seja glorificado no filho e o filho seja glorificado para todo o sempre eu não sei qual foi o sentimento que você veio aqui hoje eu não sei com qual espírito você veio aqui hoje mas eu sei os pensamentos do Senhor o pensamento dele é me dar o bem e não o mal eu não sei qual a sua necessidade mas eu sei qual a necessidade que o Senhor tem para a tua vida se você tem se você está se você precisa de um toque renovador do Senhor hoje vale ficar de pé mas também pode vir até aqui a frente eu quero que você saia daqui convicto de uma coisa você está com a Bíblia aberta ainda? vamos ler juntos o versículo 10 ora vamos juntos ora para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados basta aí basta isso para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados então o hífenzinho coloca a sua necessidade coloque aquilo que você precisa coloque aquilo que você deseja nessa manhã faça com que Deus tenha autoridade sobre a sua vida permita que Deus mexa com a sua existência permita que ele transforme o seu coração e a sua mente conforme a vontade dele eu tenho uma necessidade você deve ter a sua fique de pé diante de Deus com a sua necessidade no coração com a sua necessidade diante do Senhor coloque-se diante dele nesse instante se você quiser ficar de joelho fique se você quiser vir até aqui à frente venha o Senhor que vai dizer a você o que você precisa o Senhor está no meio do seu povo e bendito seja o nome do Senhor o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações trazendo sua vida e poder ministrando sua graça e amor os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está aqui Pai querido nós queremos colocar diante de ti teu povo um povo que se levantou na tua presença hoje um povo que se ajoelha diante de ti nós queremos levar até a ti Senhor esses corações essas mentes que estão sendo impedidas Pai de provar da tua graça mas eu quero aqui em teu nome Jesus abrir todo o telhado tirar todas as barreiras todos os impedimentos que fazem com que nós não cheguemos até a ti aqui agora não vale mais nada não existe mais nada que nos impeça de viver nos impeça de provar nos impeça de tocar em ti Senhor que a tua graça seja derramada abundantemente nesse lugar que o teu povo saia daqui provando de que tu o filho tem autoridade para fazer nova todas as coisas para realizar o impossível aqui tu sabes o que passa no coração do teu povo tu sabes o que passa no coração dessas pessoas Senhor abençoa supri restaura cura faz nova todas as coisas nessa manhã dá essa comunidade essa igreja que se reúne em teu nome aqui Senhor o dom para amar o dom para ter misericórdia o dom para ter compaixão o dom para ter bondade para que eles possam trazer mais e mais e mais pessoas que são carentes da tua graça pessoas que precisam do teu toque pessoas que estão necessitadas de ti Senhor essa cidade está cheia de gente assim gente sofrendo gente que está vivendo uma vida mesquinha pequena pobre porque não tem a ti Jesus como Senhor das suas vidas abençoa o teu povo restaura-os renova-os pelo poder do teu Espírito Santo para que todos nós possamos ver que o filho tem autoridade para fazer nova todas as coisas nessa vida muito obrigado pai por essa manhã uma manhã de restauração de renovação mas principalmente uma manhã em que tu estivesse no meio de nós cumprindo a tua promessa de que estaria conosco até o final dos tempos em teu nome nós oramos Jesus amém e amém Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês abençoe vocês Deus abençoe vocês abençoe vocês Obrigado.